É, já bolando... Ah, já bolando... Já bolando... Já bolando... Só que acho que você se preocupa muito com performance. Ah, tem que ter também, né? Vai pra um lado, vai pro outro, vai pro... Memas figurino? Memas figurino? O que você acha? Memas figurino? O que você acha? Memas figurino? Memas figurino? Memas figurino? Memas figurino? Memas figurino? O que você acha? Acho não, tenho certeza absoluta. É, já bolando...